Gente, tem várias histórias. Eu fui cabeça no Playcenter. Como é que é? Tinha noites do terror. E aí ficava um jantar, e aí a gente ficava de topinho e fechavam o prato aqui na gente. Fechavam o prato aqui. Como se fosse decapitada, né? Como se tivesse só a cabeça. Meu Deus. As pessoas viam, e eu ficava bem quietinha, mas aí quando a gente faz assim, a pessoa dava tapa na testa, dedo no olho. Daí na outra semana, eu falei assim, ai gente, Deus me perdoa, eu fiz uma figa, um olho grande pra menina do exorcista, me adoeceu. Aí eu falei, ai gente, corrente de oração pra menina, mas deixa eu fazer, por favor, gente. Aí, tanto eu pedi, deixaram. Botaram a roupa da menina em mim, o vestido só fechava na frente, atrás ficou um palmo. Ninguém sabia se eu tava dentro, queria sair ou se eu tava fora e queria entrar. Mas, foi uma releitura do exorcista. Aí eu sentava, aí você ficava com o botão na mão. Aí a cama, eu apertava, a cama subia, só que subia com o peso da menina. Comigo, a cama me deu uma engasgada. Eu apertava a cama que cava, mas não fazia o efeito, nem o gás saía direito. Ninguém testou. Aí, nisso, minha roupa começou a subir. Eu fiquei exposta, os meninos começaram a pular em mim, foi dedada, foi mordida. Olha, eu saí toda roxa. Eu saí, foi a maldição do exorcista. Meu Deus. Tá vendo? Foi maravilhoso. Foi fazer figa pra garoto. Foi ter olho grande. Você vai e volta. Eu queria fazer uma consulta com a doutora Lohr. Porque o bordão, isso pode, ficou estourado. A gente criou um quadro. Pode ou não pode. Um, dois, explica aí. Que delícia, obrigada. Obrigada, amor. Esse megafone é todo seu. Sim, xabalou. Eu vou ler algumas situações e você vai dizer se pode ou se não pode. E vai usar esse megafone pra que o Brasil todo escute o seu veredito. Tá pronta? Mulher tem que estar em casa pra cuidar dos filhos e fazendo limpeza pra agradar o marido. Não pode. Gente, eu respondo tudo no mega. Vai, amiga. Não pode. Não pode. De boca cheia. Claro que a gente pode. Tem que responder tudo aqui? É, é. É claro que a gente pode agradar a família, os filhos e o marido com prazer. Mas tem obrigação que dá. Não pode. Eu, hein. Pode fazer, não tomo nenhuma safada. Mulher gorda não pode usar biquíni na praia. Tem que ser maiô. Pode. Pode sim. Ela usa o que ela quiser. Ela fica até pelada. Corre nua na praia se quiser. Tá, gente? Pode sim. Jojô é PP, né? Eu tô doida pra ir lá no abricó, que é a praia dos pelados lá em Grumarinho. Pensou, gente? Jojô todinha fragada. Eu, ai. Igual um bicho. Um abricó. Com a maminha toda, lombo, toda completa lá na areia. Toda mulher é uma rainha, seu corpo é o seu reino e ela decide sobre ele o que ela quiser. Isso pode. Claro, gente. Ai, gente. E esse foi o Pode ou Não Pode. Podcast.